O Museu Histórico de Londrina recebeu nova estrutura de segurança. O investimento vai dar possibilidade de recebimento de exposições itinerantes no prédio. Os dois portões de acesso agora são controlados eletronicamente. Além disso, foram instaladas 27 câmeras HD de alta resolução em toda a área externa e interna. São mais seis sensores de presença com infravermelho e 24 sensores de incêndio. Todo o sistema de controle é conectado diretamente à Universidade Estadual de Londrina. Primeiro para proteger o acervo do museu, que conta com 300 mil peças, entre objetos, documentos e imagens. São peças originais e únicas, não são objetos que você pode repor caso seja subtraído. O sistema todo custou 62 mil reais. O dinheiro veio da Caixa Econômica Federal através de um programa de apoio ao patrimônio cultural, o Caixa Cultural. O projeto aprovado foi elaborado pela Universidade em parceria com o Museu e a Açã, a Associação dos Amigos do Museu. Além da preocupação com o acervo, havia a necessidade de se melhorar a segurança dos visitantes e até mesmo do próprio prédio. Apesar de já existir equipe de segurança há 24 horas por dia. A Universidade tinha até um sistema mais limitado, sempre se preocupou com a segurança, mas não tinha recursos suficientes, porque as prioridades são muitas. Então esse auxílio da Caixa Cultural para nós foi fundamental. Tanto que só agora que a gente conseguiu executar, porque contamos com esse auxílio. Há muito tempo o Museu Histórico de Londrina não recebe exposições itinerantes com peças valiosas de museus do Brasil e até mesmo do exterior. Isso porque a segurança é um dos pré-requisitos. Agora a instalação desse novo sistema abre novamente essa possibilidade. Objetos valiosos, telas, esculturas, acervos que necessitam de uma infraestrutura adequada, porque senão eles não vêm para cá, não aprovam a exposição itinerante ou temporária.